Na grande final da Copa Eldorado, os nervos estavam à flor da pele. O Ideal Esporte Clube e NF Amigos Borussia lutaram pelo título no tempo regulamentar, mas não conseguiram emplacar nenhum gol, levando as equipes às duas etapas de prorrogação. Aos minutos finais, Eduardinho e Cascata assinalaram os gols da vitória do AN Amigos Borussia, primeira vez sagrado campeão da Copa Eldorado. Muito gratificante, a gente vem com um trabalho muito renovado, vem da galera do Náutico, juntou com a gente do Borussia e graças a Deus foi coroado com esse gol no final. Eu entrei para dar uma segurada que nós estávamos ganhando de 1 a 0, aí o Tchelen levou a bola na linha de fundo, aí eu fechei, ele deu o passo e eu fui conseguir concluir, fazendo o gol da vitória e fechando a tampa do caixão. Com a vitória, o Borussia levou um cheque no valor de 4 mil reais, medalhas e um troféu, homenagem à deputada Raquel Muniz, que fez a entrega do prêmio máximo. Os dois times estavam na final, é realmente, cada um deles pode se dizer campeão, mesmo quem ficou em segundo lugar. O Ideal Esporte Clube ganhou a vice-liderança do torneio, levando para casa um cheque no valor de 2 mil reais, medalhas e um troféu que foi entregue pelo prefeito Leone Maciel. Nesse estádio foram vários times que pisaram aqui, foi a seleção do Uruguai, foram vários times brasileiros, os mais famosos de Minas e hoje os mais famosos de Santa Lagoa, estão aqui os campeões da Copa Eldorado. O Santa Helena garantiu o terceiro lugar da Copa Eldorado e levou para casa mil reais em dinheiro. Paulinho Guará levou o troféu de artilheiro do campeonato e Jonathan do Santa Helena de goleiro menos vazado. É campeão, é campeão, é campeão!